Bom, deixa eu perguntar uma coisa para o Paulo, meu xará. Quando é seu aniversário, Paulo? Dia 8 de novembro. Já passou, né? O meu é em maio. Enfim, não importa, aniversariante aqui na churrascaria Costela Dourada tem vantagem o ano todo. O ano todo, o rodízio é grátis. Legal. Segunda, sexta, almoço? Está R$ 27,90. Certo, é bife de saladas, mas... Bife de salada, sobremesa... Olha, legal, hein? Tudo incluso no rodízio. Sábados, domingos e feriados? Está R$ 34,90. Também com um bife de sobremesa. Bacana. O Natal está chegando, dá tempo de fazer reserva ainda? Dá tempo de fazer sua reserva, traga seus amigos, venha comemorar o Natal aqui com a gente e Réveillon. A casa comporta até 300 pessoas, confortavelmente, ambiente climatizado, gostoso, estacionamento gratuito, aqui no coração de Santo André. O endereço é fácil. É Alameda São Caetano, número 130, bairro Jardim, Santo André. O telefone está aqui no seu GC, é churrascaria Costela Dourada, esperando por você. Vem agora mesmo para falar. Vem. Vem.